Música Jeep Compass, o carro mais tecnológico do Brasil. Isso é Jeep. Últimas unidades com taxa zero em 24 meses ou bônus de até 12 mil reais. E aí, Tchê, tudo bem? Começa agora aqui na Bit.com e todas as redes sociais no Instagram, no YouTube, o Carros e Companhia com o seu fantástico mundo do automóvel. Estava vendo muitas coisas boas para você, como sempre, né? Você nos acompanha no bit.com.br, no Instagram, no Facebook da Bit.com, do Marcelo, do meu, da Flora, do Morelli, todo mundo, né? Exato. Tudo bem, Flora? Não, fala no seu, Bíblia, olha para o meu. Paulo Rodrigues, tudo bem, mas eu gostaria de saber por onde andavas, uma vez que no último programa... Eu estava treinando o Bocinho Bilçã para fazer assim, ó. Ó, Morelli. Além da Fenatran, né? O Paulo Rodrigues estava na Fenatran, mas e depois disso? Ah, eu fui ver o Fiat e o Cronos HGT, eu fui na Fenatran, eu fui mais aluno. O que que tu acha que a Flora vai falar hoje? Eu fui no Leaf, né? A gente botou no outro programa, a matéria. Adivinha o que a Flora vai falar hoje? Eu vou falar sobre o Ray Gran Turismo. Ah, o HGT. Eu fui lá ver. Essa é a sigla. É, e é um carro bonito, bem bonito que a Fiat está colocando no mercado em cima do Cronos, né? Já dá para falar uma coisa? Posso me meter ou fico quieto? Pode, pode te meter. O Cronos HGT é muito bonito, mas ele tem um visual esportivo estético, não tem nada de diferença de mecânica em relação... O motor é 1.8, o motor... Seis marchas automático. E-torque, aquele da Fiat, né? Não, ok, mas ele não tem assim um motor mais forte, turbinado, suspensão esportiva, nada disso. São questões... Bom, mas a Flora vai explicar e vai aparecer as fotos. Tá, e tu vai fazer o que no programa? Nada, eu vim hoje só passar um pouquinho da gripe que eu estou para vocês. Aqui no estúdio. Então, para começar o programa, colocar um vídeo que eu trouxe lá da Fiatran, que mostra... Qual é que é? Aquele dos Scania Laranja Autônomo. É, o caminhão autônomo. A gente sabe bem do programa. Não, é que tem o outro, aquele que vai ficar de clipe. Eu não sabia se botava agora o outro, então vou botar o do caminhão, tá, Matias? Um caminhão sem cabina, caminhão que é tipo de uma chata. Sabe o que é uma chata? Aquele barco reto que transporta minério nos rios? Como se chama? Chata. Ah, eu conheço outra, né? É, é, é verdade. Mas não é essa chata ou esse chato. Chata é aquela que transporta. O caminhão parece uma chata. É um caminhão autônomo. Na Suécia, trabalha em Minas, céu aberto. Tem três modelos. Comando é a distância, numa central. Você assiste aí. Não dá para o pessoal assistir e ver. Rodando vídeo do caminhão autônomo da Scania. Não dá para o pessoal. Bom, depois desse caminhão aí, que aí é a prova que a gente disse, já tem o carro autônomo. O problema é de legislação. O problema é de as estruturas viárias que não existem para o carro autônomo. Como aí é um parque fechado, uma mina fechada, céu aberto. O caminhão vai, carrega, caçamba, põe o minério e leva. Atrás estaciona. Volta sensacional. Agora vocês vão ver coisa pior é no clipe. O clipe aquele é... Se deixar um caminhão autônomo andando por aí, é capaz de roubarem. Eu vi que roubaram 4 mil patinetes elétricos já no Brasil. Só? Só. Eles levam para casa o patinete. Eu achei que ia roubar todos aqui no Brasil. Não, tem. O patinete não tem GPS? Tem. A florinha quer que vai se meter lá no fim. Eles quebram tudo, desmontam tudo. O cara pega o patinete. Pode ficar com o patinete, então. Ele deve ter um sensor, um localizador. O cara vai lá, arranca fora e acabou. O cara tirou uma foto no Facebook com uma bicicleta laranja do Itaú. Mas que absurdo. O robô bicicleta botou. Não há o que não haja. Não, é um absurdo. Fala da Fena Trump. Você esteve lá também. Fena Trump. Três destaques na minha modesta opinião. O Actros da Mercedes-Benz, que nós já falamos aqui, o extra pesado. A Scania com combustíveis, me fugiu a palavra, gás. Alternativo. Alternativos, obrigado. Combustíveis alternativos nos caminhões da Scania. E a entrevista que o Paulo Rodrigues fez mostrando o caminhão elétrico, que é uma parceria da Volkswagen com a bateria Asmora. Ela fez um consórcio agora. Consórcio e consórcio. Há dois anos atrás, quando eu fui na Fena Trump, eles mostraram esse caminhão e falaram já que a Ambev tinha adquirido 1.600 unidades. Repetiram isso. Então agora se concretizou e teremos distribuindo aí bebidas, cerveja, guaraná, fanta, coca e suco. É um caminhão elétrico. Achei sensacional isso aí. Sensacional. Então você acompanha a entrevista que eu fiz lá com o meu tocaio, o Paulo Rezori, Rezadori. Sabe bem quem entrevistou aqui. Os programas só vão pra frente. É, mas o Paulo é do marketing deste caminhão e ele explica bem. E aí você tem as imagens aí que o Matias vai cobrir. As imagens do caminhão, do e-delivery, o caminhão elétrico da Volkswagen. Conferindo. O Carlos e Companhia da Bit.com.tv está aqui na Feira Trans São Paulo, acompanhando as coletivas de imprensa e hoje a gente já acompanhou a Volkswagen da Man. E tem a surpresa, esse carro aqui, que não é novidade, né? É, o elétrico, o e-delivery elétrico. Mas a novidade que o Paulo Rezori Júlio, o homem de marketing de produto, tocaio, da Volkswagen, vai explicar como é que é formado esse consórcio, o e-consórcio, para trabalhar o desenvolvimento e a produção deste modelo, Paulo. O e-consórcio nasceu hoje, né? O nosso presidente anunciou hoje o e-consórcio. A gente está trazendo os parceiros para dentro da fábrica, para que a gente possa ter, dentro da nossa fábrica, conseguir produzir esse veículo, que ele vai estar no mercado a partir do segundo semestre, do ano que vem, de série para o mercado. Bom, e aí são várias empresas que vão trabalhar junto com a Volkswagen no aprimoramento do desenvolvimento. É, o desenvolvimento foi feito por toda a nossa engenharia e agora a gente está buscando parceiros do mercado para montar uma linha de produção e a gente poder entregar esse veículo para o mercado. Quem participa? Hoje nós temos a Siemens, a ATL, WEG, Moura, são várias empresas. Bom, e agora, depois desse consórcio formado, como é que começa a trabalhar lá na Volkswagen? Agora a gente começa a colocar todos esses parceiros para dentro da fábrica, se desenvolve uma linha de produção para poder começar a colocar esse veículo de série. E qual é a expectativa de um carro elétrico desses trabalhando na entrega? Esse aqui é um veículo que foi desenvolvido para o segmento urbano, ele está desenvolvido para atender os grandes centros, principalmente na distribuição urbana. E ele tem uma autonomia de 100 a 150 quilômetros nesse modelo ou nessa configuração que vocês estão vendo aqui atrás. E o reabastecimento, a recarga da bateria? Hoje a gente tem uma empresa que está fazendo o teste disso, é uma parceira nossa nesse desenvolvimento e ele demora em torno de 3 a 4 horas, quando a bateria está do zero até os 100% dela. Foi anunciado também a probabilidade de uma parceria grande com a Ambev, de 1.600 unidades, vão tomar cerveja assim lá no Brasil, hein? E todas distribuídas com veículo elétrico, se formos assim, né? Mas a gente tem sim uma intenção de compra assinada pela Ambev de 1.600 veículos desse modelo que vocês estão vendo aqui. Mas tem já esse modelo de teste andando, rodando, entregando? Tem. Hoje nós temos um veículo que ele está há um ano rodando com esse parceiro de desenvolvimento, com a Ambev, e nós já pegamos, coletando todos os dados desse carro para a fábrica. E o que dá para falar, Paulo? Não, principalmente que ele é um carro 100% sustentável, ele é um carro 100% elétrico, ele deixa de mandar CO2 para a atmosfera. Então, assim, esse é o grande diferencial desse veículo, a gente está criando um futuro melhor. E o motorista tem que ser treinado especialmente para ele? O motorista, ele precisa desenvolver outras habilidades que ele não tem hoje. Por exemplo, o veículo elétrico, ele é quase ruído zero. O ruído dele é muito baixo. Então, ele precisa tomar muito mais cuidado com os pedestres, com as motos, porque as pessoas, eles acabam andando hoje nas ruas com um pouco menos de atenção. Ou seja, está digitando no celular, ou está fazendo alguma ligação, e as pessoas não ouvem esse veículo. Então, assim, o motorista, ele tem que tomar uma atenção muito maior para poder dirigir um veículo desse. Quer dizer, que daqui a pouco o tomador de cerveja, aquele contumaz, vai estar bebendo a sua cervejinha geladinha, mas sabe que o caminhão não polui o ambiente. É isso aí. Coisa boa, então. Perfeito. Obrigado. Imagina, obrigado a vocês. A nomenclatura HGT agora batiza também o Kronos. Sigla para a High Grand Tourism se diferencia das demais versões pelo visual esportivado. Há grade frontal e emblemas escurecidos, rodas de 17 polegadas e capa dos retrovisores em preto, maçanetas na cor da carroceria e um spoiler sobre a tampa do porta-malas. O interior do modelo exibe o teto e as colunas na cor preta e, entre os equipamentos de série, oferece quadro de instrumentos com tela TFT de 7 polegadas, volante em couro, controlador automático de velocidade, sensor de ré, multimídia com tela tátil e conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. O Kronos HGT manteve a calibração do resto da família. Seu acerto é voltado para o conforto. A versão Precision 1.8 AT6, na qual se baseia, pode ter opcionalmente rodas de 17 polegadas. Sem nenhuma modificação mecânica, sob o capô, continua o motor 1.8 aspirado associado ao câmbio automático. Aqui ao meu lado, doutor Fábio, da clínica Conception. Eu sou Marcelo Rodrigues. Doutor, a gente está com uma situação. O nosso cinegrafista, o Moré, ele solicitou que eu perguntasse isso para o senhor. Ele está um pouquinho envergonhado, sabe como é que é? Ele é calvo, né? Para não dizer careca. E ele toma finasterida. Como fica essa situação? Agora eu entendi, Marcelo. Está explicado. O Moré veio falar comigo que ele estava com um problema de sem vontade de ter relação sexual, sem desejo. Está aí. Essa é a causa. É a finasterida a causa. Eu achava que era porque ele era fraco mesmo. Não, não. É a finasterida. Eu espero, né? Talvez tenha outros problemas. Mas a gente vai pesquisar isso aí. A gente pode dar uma conversada com ele depois. Depois eu falo contigo, Moré. Mas é o seguinte, a finasterida pode piorar a qualidade da ereção, pode piorar o desejo da relação sexual e também para aquele casal que está tentando engravidar, pode levar problemas na qualidade do espermatozoide, levando então a malformação em alguns casos. Então tem que cuidar. Casal que está tentando engravidar, cuidar sobre o uso da finasterida. Entendeu, Moré? É, cuida, hein, cara? E aqui na clínica dá para ver isso. Sim, ou se trata, ou se pede para o paciente parar de usar a finasterida ou se consegue algum tratamento para tentar reverter alguns processos que podem ser advindos da finasterida. E principalmente para melhorar a vontade de ter ação. Obrigado, doutor. Agradece, Moré. Agradece. Isso. Obrigadão, doutor. Até a próxima. Prazer. É isso aí, esse é o caminhão do futuro, né? O recado do doutor. Gostoso. Mas o assunto que eu não tenho nada a ver. Imagina que não participe nada, nada, nada. Eu não tenho mais idade para... Bom, deixa assim. Deixa assim. Mas eu gosto do doutor. O doutor é legal. O doutor é legal. E a Floinha mostrou o HGT. É. Já mostrou o HGT? Já, já foi o HGT. Não terei visto, né? Até bonito. O Paulo Rodrigues... Um vermelho, um vermelho. Eu voltei meio perturbado, não vi. Eu ia te perguntar sobre a onda saia e blusa no setor automotivo, mas vou deixar para a próxima. Não, deixa na próxima. Saia e blusa eu só conheço de mulher. Não, mas tem o capô. É. O capô de uma cora. E a conga era, né? O... A capô seria de outra. Cuidado que vocês estão quase na hélice. Cuidado. Então resta para fechar, né, já que já foi. Só avisar uma coisa, o E-Delivery... Já foi o doutor e a Flora, já? Foi tudo, já. Que rápido. O E-Delivery, ele é um caminhãozinho, porque ele é para poder andar. É VUC, né? Que ele pode entrar no... VEÍCULO DE UTILITÁRIO DE CARO. Que ele pode entrar no centro das cidades. Ele é 100% elétrico, não é híbrido. Não, não. Plug-in, mete na tomada. De noite mete na tomada, como nos carros elétricos, aquela tomada de carro elétrico, carrega o caminhão, baterias ficam no lado dele. De dia enche de cerveja, refri, suco. 140 quilômetros de autonomia. É, porque é para dar a voltinha rápida, para entregar. No próximo programa tem matéria com o caminhão mais veloz do mundo, hein? Como é que tu... Eu tenho a foto, eu tenho a foto. Eu tenho matéria, eu fiz a descrição... É, o caminhão mais veloz do mundo vai dizer assim, pode. Mas deixa para o próximo programa. É da volta. No próximo programa a gente mostra que eu tenho as imagens dele, calma. Então para fechar o programa, beijo Floro, beijo Marcelo. Ou não, beijo não para o Moreno, o Moreno está assaiado. E o clipe? O clipe é o seguinte, o clipe é o caminhão de múltiplos sistemas. É um conjunto que de manhã cedo ele serve de ônibus para levar pessoas. Depois ele troca os equipamentos lá. Durante o dia ele serve para entrega de encomendas. E na madrugada ele serve para recolher produtos reciclados. É um transformer. Nossa. É um transformer. É um transformer. É um transformer. A esquerda que fez o vídeo. Optimus Prime. É, é, múltiplos sistemas. É o caminhão do futuro. E a gente fecha o programa colocando aí o vídeo. Que ele já deve estar aqui, né? Aqui, aqui, aqui. É, é desenho, né? Montagem eletrônica. Mas é o caminhão do futuro que a esquerda mostra em suas múltiplas utilidades. Muito obrigado a todos na semana que vem aqui na BitCon. A gente volta. Com certeza. Com certeza. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal da BitCon no YouTube. No nosso Insta, no Face. Carros e Cia BitCon TV. Estamos por tudo. Um beijo. Tchau. Vamos ver o caminhão. Tchau. 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 JIP COMPAS